Bora As luzes da cidade acesas Lareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade do meu pensamento Quem sabe solta a voz e canta junto assim E saio a te procurar Nas esquinas e em qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja Aluciria, cor! E quando vem a lucidez Eu estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar Com minha tristeza Solta aí, vai! Vou chorar Desculpe mais se eu for chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe mais se eu for chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Essa também é boa, hein? Simbora! Pena que eu não tô bebendo, né? Um garçom me traga Outra garrafa de cerveja Vou ficar sozinho Nessa mesa Eu quero beber Chorar por ela Garçom Garçom A minha vida agora Tá de ponta cabeça Já tentei Mas nada faz com que eu esqueça Os olhos e os lábios Daquela mulher Garçom Ela saiu de vez Da minha vida E agora eu busco Uma saída Minha história de amor Acabe em solidão Garçom Se eu ficar muito chato E deram algum vexame Bebe toda a minha cerveja E derrama Faz o que ela fez Com a minha paixão Quem sabe canta aí, vai! Derrama a cerveja Derrama Do meu coração E essa angústia É uma bebida Misturada, batida Com a solidão Derrama a cerveja Derrama Enquanto eu derrambo Toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Eita, nós! Cuidado aí, cuidado Que quem não preparou Aguenta! Quem já caçou o coração aí? Simbora! As vezes me pego sozinho Pensando em você E bate a saudade no peito Querendo te ver Saiu entre a multidão De uma lua qualquer Querendo encontrar o seu gosto Em outra mulher Mas nada que veja é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois Do cheiro gostoso do amor Solto do ar Vai, Joãozinho! Cadê você? Que não vi por onde andei Sem você Sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vi por onde andei Sem você eu me tornei Caçador de corações Cheguei até errar Moda bruta demais Tá doido?